O amor e o tempo O tempo é o grande mestre do ser humano. Porque é em cima do tempo, ou no tempo, que nós fazemos a viagem da sabedoria e do aprendizado. Porém, lidar com esse ingrediente tempo, ele, para os nossos dias, traduz ainda um grande desafio. Numa humanidade que valoriza as coisas materiais e apressada se movimenta para que o homem conquiste as coisas sem necessariamente conquistar a si mesmo, o tempo serve de reflexão para que nós possamos avaliar se estamos num bom caminho. Como diria o poeta Juan Jiménez, não corras, não tenhas pressa, aonde tens que ir é só a ti. Essa fala do poeta latino nos dá, numa boa medida, esse contexto da humanidade que apressadamente se movimenta, descurando o caminho real que precisa fazer, de que é aonde a pessoa está, indo ao encontro dela mesma. De que nós nos movimentamos para fora sem nos darmos conta de que precisamos fazer uma viagem para dentro. De que o tempo, ele, na verdade, traduz uma perspectiva de interação, na qual ele não é só um tempo objetivo, que corre com os minutos, mas ele é notadamente subjetivo e que cada um confere ao tempo uma significação que lhe diz respeito. Portanto, de que o tempo, ele é relativo. Como bem diria na história, fazendo menção à teoria da relatividade proposta por Albert Einstein, que numa das falas que se conta como mito ou como realidade e diz-se que dessas falas a que mais traduzia, de forma popular, a ideia da relatividade do tempo, segundo se atribui a Einstein, a que ele mais gostava, era essa a expressão de alguém que lhe dizia para o amigo sobre quem era Einstein e o amigo não conhecia. Ele disse, mas como você não sabe quem é Einstein? Ele está aí nas caixas, ele está aí nos bótons. Você não sabe quem é Einstein? E o amigo interlocutor dizia, não, eu não sei. Ele é o criador da teoria da relatividade. Relatividade, teoria. O que é que é relatividade? E o amigo, então, olhando, lhe disse, bem, relatividade é assim. Você vai num trem, aí senta do seu lado por um minuto, uma mulher muito fedorenta, feia, horrorosa, gorda, lhe pressionando, lhe empurrando, e ela demora sentada ao seu lado por um minuto, que parece que é uma hora. Na outra estação, você está sentado, sente uma mulher formosa, cheirosa, bonita, abundante, senta do seu lado por um minuto e você tem a impressão de que efetivamente foi um segundo que ela se demorou. E se ela se demorar uma hora, você vai pensar que é um minuto. Efetivamente, o tempo tem esse significado que pode estar sendo emprestado, de conformidade com aquele que está na interação, na relação do tempo, vivendo a experiência, como coloca a física quântica do observador participante, que traz um significado para o tempo. Almoçar, por exemplo, ao lado de pessoas amadas, e que demorem uma hora esse almoço, parece que foi um minuto. Quando acaba o almoço, parece que não passou. Mas, almoçar com pessoas que são fiscalizadores da sua atitude, pessoas que transformam a sua vida num mar de conflitos, pessoas que te tratam descortesmente e irrespeitosamente, e estar almoçando com elas uma hora parece uma eternidade. É assim que o tempo, ele tem um significado que eu empresto. No tempo linear, porque a vida é atemporal, mas tem um tempo linear. No tempo linear é passado, presente e futuro. E nós, nesse tempo, nós nos relacionamos com ele, e às vezes nos esquecemos dessa atemporalidade, da subjetividade, do significado que eu empresto. Então, eu estou no hoje, vivendo o passado, vivendo as angústias. Eu não vivo o aqui, o agora. Ou então, eu estou vivendo hoje, mas, na verdade, eu estou completamente alheio à minha vida, porque eu estou só ancorado no amanhã, pensando no amanhã, vivendo a ansiedade. Quem é ansioso, não vive o tempo onde está. Vive sempre o amanhã, o que vai acontecer. Se está almoçando, está pensando no trabalho. Se está no trabalho, está pensando na ocorrência que vai se dar na semana que vem, ou quando vai chegar em casa. Quando vai deitar, não dorme. Já está pensando no dia seguinte. Está sempre, ansiosamente, pensando o amanhã. E aquele que vive nas angústias, está sempre aprisionado ao passado. Está aqui, mas está pensando no que aconteceu. Já se passaram cinco anos de uma ocorrência infeliz. Está num novo relacionamento amoroso. Mas está pensando na frustração, na traição de cinco anos atrás. Não consegue viver o aqui, o agora. Vive uma realidade, mas que não é a realidade do tempo presente. O presente é uma dádiva. O tempo é uma dádiva. Ou nós olhamos a dádiva, o presente, experimentando a presentificação, ou seja, o ato de ficar presente onde estamos, ou nós estamos absolutamente desconectados do aqui e do agora, para vivermos ancorados lá atrás, no processo de aprisionamento, ou então projetando isso para o futuro, numa perspectiva de desconexão daquilo que é o lugar onde eu estou e a vivência que eu deveria estar vivenciando. Quando você, por exemplo, faz uma alimentação e está apressada pelo que você vai fazer, você nem sente o gosto do alimento. Às vezes você não sabe se repetiu ou se não repetiu, ou você não sabe se tomou o comprimido ou não tomou o comprimido, porque você não está ali onde você está. Por isso, o discípulo, quando chegou do seu processo meditativo, entrou e chegou com o mestre e disse, Mestre, eu estou pronto. E o mestre disse, você deixou o sapato do lado direito ou do lado esquerdo? O discípulo disse, não sei, mestre. E o mestre disse, então, volte para fazer o curso de novo. Ou seja, o discípulo chegou e simplesmente botou o sapato. Como nós o fazemos? A gente não sabe onde estão as coisas, onde a gente colocou se fez ou se não fez, se disse ou se não disse, se escreveu ou não escreveu. Como nós estamos tão apressados no tempo, congestionados por uma vida frenética e tão ausente daquilo que estamos fazendo, que não conseguimos estar presente no presente. não conseguimos estar no aqui do agora e não conseguimos elaborar uma vida que possa ser uma vida digna de ser vivida plenamente e gratificantemente. Assim, como fazer com relação ao tempo? Portanto, o bom uso do tempo é aquele que nos confere a consciência real de que a única intervenção real, efetiva e radical sobre a minha vida, é aquela que eu faço no aqui e no agora. E de que, portanto, eu sou o herdeiro de um passado que está no presente e eu só altero esse passado se eu fizer novas intervenções no momento presente. E de que o futuro ele efetivamente resulta daquilo que é a minha efetivação, o meu cultivo no agora igualmente. O plantio está sendo feito agora, a colheita vem depois. Por isso talvez Jesus dissesse que nós não nos incomodássemos com o dia de amanhã. Cada dia bastava a sua aflição, o seu transtorno, o seu mal, os seus incômodos. Portanto, estar presente é onde nós estamos, com quem nós estamos. E se nós conseguimos fazer isso, a própria encarnação toma um novo significado. Eu não fico aprisionado no passado, num tempo que já foi, e me perguntando o que é que eu fiz de ruim, o que é que eu fiz de mal, ou então ancorado numa culpa aqui da qual eu não me liberto, que se manifesta como sintomas, que se manifesta como um jeito de viver. Eu não preciso fazer essa evocação. Efetivamente, a minha convivência familiar, ela já está me dizendo do que foi o passado. Um afeto carinhoso que eu tenho, uma pessoa conflitiva com qual eu me relacione, e que gratuitamente traz uma aversão na posição de filho, de irmão, ou de pai, já traduz de que esse passado está aqui recolocado para que eu refaça. Eu não preciso ficar, portanto, fazendo um mergulho no passado, e vivendo o passado e deixando de fazer o presente, porque a energia que eu ponho lá atrás é a energia que falta aqui. A energia que eu ponho lá adiante é a que falta aqui. Olhar, como diz o Espírito Emmanuel, pelo retrovisor para trás, mas manter-me, no aqui e no agora, olhando para a frente. Na fala crística é aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Ou seja, não faz o caminho que precisava fazer porque está preso, aprisionado ao passado. O passado pode ser o ontem temporal, o dia de ontem, mas pode ser o ano passado, pode ser a vivência passada, a encarnação anterior. Então, lidar com o tempo de uma forma mais positiva, no melhor aproveitamento do tempo, é se apropriar do aqui e do agora. Olhando o passado pelo retrovisor e sabendo que o futuro, o norte para onde eu caminho, portanto, a direção está certa e, assim, eu dou os passos que preciso dar. Eu preciso saber que a minha caminhada tem uma direção de um bom futuro, ou seja, se o futuro me assinala com os resultados do bem que eu faço, eu tenho certeza de que o amanhã será melhor do que o aqui ou agora. Portanto, essa talvez seja a grande proposição que o Espiritismo nos faça, no sentido do melhor aproveitamento da encarnação. Porque o tempo ruim é o tempo que eu desprezo, é o tempo em que eu coloco a energia no passado ou no futuro, é o tempo que eu não aproveito, é o tempo que eu mal verso, que eu mal utilizo, que eu deprecio, é o tempo em que eu desprezo. E o bom tempo é aquele que eu valorizo, que eu otimizo e que eu faço aquilo que eu preciso fazer. E aquilo que eu preciso fazer, por exemplo, pode ser tomar um banho. Se eu estou tomando um banho, aquilo é o que eu preciso de melhor fazer por mim. E eu estou usando um tempo bom. Eu não posso deixar de tomar banho para fazer coisas úteis a mais, porque eu acho que eu vou fazer o bem, ou que eu vou ter que fazer isso ou aquilo de positivo. É positivo lavar o corpo, porque se eu não lavar o corpo, eu vou adoecer. Ninguém vai me aguentar o bem que eu pretendo fazer, sujo, mal cheiroso, mal higienizado. Então, tomar o banho é um bom tempo. Agora, se eu vou tomar um banho demorando uma hora e gastando um sabonete, é porque eu tenho um transtorno, eu tenho toque e eu estou colocando a energia toda naquele momento, porque é uma energia de tentar lavar a alma. Porque um corpo não precisa de um sabonete por um banho e de uma hora para completar um banho. Quando eu faço isso, eu já estou caracterizando que eu estou tentando ir além do corpo para lavar a alma, e eu estou fazendo através de um ato simbólico, num quadro que é um quadro de transtorno psiquiátrico. Porém, tomar um banho e efetivá-lo, isso é o que de melhor eu preciso e posso fazer. Se eu estou num lazer, e o lazer vai me recrear a alma, e vai me permitir ter novas possibilidades de mente saudável, é o melhor que eu posso fazer. Naquele lazer, lendo um livro, vendo uma peça de teatro, conversando com um amigo. Eu não estou colocando conversa fora, eu estou colocando conversa dentro. Conversa fora eu estou se eu estou tendo uma interação que é abusiva, sentado à mesa, bebendo e falando as mesmas coisas há dez anos. Isso é conversa fora, porque eu não estou aproveitando nada. Eu estou numa rotatória, numa má aproveitação, num mau aproveitamento do tempo, num aproveitamento precário das interações emocionais. Todavia, se eu consigo efetivar o bom aproveitamento do tempo, eu faço de uma roda de conversa a conversa dentro, e aproveito e utilizo recreativamente, ou numa conversa que trate de um assunto, ou que seja numa reunião, ou que seja num debate, enfim, seja o que seja, aquele tempo é o tempo melhor, é um bom tempo. Como será um bom tempo? Eu, igualmente, fazer uma refeição. Eu não preciso fazer uma refeição, as carreiras e fazer uma refeição em menos de nove minutos. Comerei sem mastigar, comerei mais do que preciso, o cérebro não dará os sinais de que eu já estou satisfeito, porque eu nem dei tempo para que houvesse essa comunicação, e vou fazendo a dilatação do estômago, ganhando peso, apressado e fazendo outras coisas quando deveria estar almoçando. Usando bem o tempo, fazendo aquela refeição nos minutos para além de dez minutos. Se eu estou lavando louça, eu estou lavando louça, como diria aquela que lavava as porcelanas e nunca tinha quebrado uma porcelana. E o repórter perguntou para ela, mas poxa, você lavando porcelana nunca quebrou porcelana, por quê? Ela disse, porque quando eu lavo porcelana, eu lavo porcelana. Ou seja, quando ela estava lavando, ela estava lavando. Então, se nós estamos fazendo uma coisa pensando em outra, ou fazendo outra coisa, ou não estamos ali, nós quebramos as porcelanas, quebramos as relações, estamos com o filho, mas não estamos com o filho, estamos em outro lugar. O filho está conosco dentro do carro, no parque, mas nós não estamos no parque. E aquele tempo que deveria ser usado na criação do vínculo com o filho fica comprometido, mal usado, porque efetivamente não está havendo um encontro. O meu corpo está ali, mas a alma não está presente. Portanto, o bom uso do tempo é aquele em que eu faço com consciência planificada, em que eu estou ancorado naquilo que eu estou fazendo. Seja uma situação muito importante, lavrando uma sentença como um juiz, seja espanando o quarto. Aquilo é um bom uso do tempo, com significado diferente. Mas a hora de espanar o quarto não é a hora de sinalar uma sentença. E a hora de prescrever um medicamento, ou lavrar uma sentença, não é a hora de eu estar limpando o sapato. Então, se eu estou limpando o sapato, eu estou no bom uso do tempo, estou pleno fazendo a limpeza do sapato. E se eu prescrevo o medicamento, ou lavro a sentença, ou esculpo uma peça artística, aquilo também é o que de melhor eu poderia fazer naquele momento. É muito comum ouvirmos falas assim, Ah, eu não tenho tempo para mim. Ah, o meu tempo todo é dedicado à família. Ah, depois que o meu filho nasceu, eu não tenho mais tempo. Isso é uma fala que configura muito bem que eu não estou conseguindo me colocar na vida de uma forma adequada e que eu estou significando o tempo e a minha interação com ele e com as pessoas com as quais eu convivo de uma forma bizarra, desfuncional e ruim. Estarei sempre reclamando e nunca estarei bem, porque sempre eu penso que o meu tempo não está sendo preservado, não está sendo conservado, e de que eu não estou me dando tempo, porque o meu tempo sempre é o tempo dos outros. Como o pai, que consultado por um amigo, disse, Ah, estou sem tempo. Depois que o meu filho nasceu, Ih, é tudo meu filho. Então, eu tenho que levar para a escola, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar banho no meu filho. Até a noite, quando ele acorda, a minha esposa disse, vai lá. E eu tenho que levantar e atender o meu filho. Então, eu perdi o tempo para mim. Tempos depois, ele reencontrou o amigo. E o amigo disse, que tal? Ele disse, ah, está tudo bem. E o tempo disse, não, está maravilhoso. O amigo logo pensou, ele separou. E ele disse, não, como quem capta o pensamento do outro, não aconteceu nada de diferente. Ele disse, está tudo bem em casa, está tudo bem, está tudo bem. Com a esposa, sondando-se, havia a separação, ele disse, sim, está bem, nós estamos em um bom relacionamento, está tudo indo legal, mas o filho não está roubando o tempo. Ah, não, aquilo eu mudei, eu mudei a forma de pensar. Eu fiquei imaginando que o tempo que eu dou para o meu filho, é o tempo, é o meu tempo. E de que aquilo não é o tempo do meu filho só, é o meu tempo que eu compartilho com o meu filho. Quando eu compreendi que eu levantava para atender o meu filho porque era o meu tempo de cuidar do meu filho, de levar à escola porque era o meu tempo de levá-lo à escola, que era o meu tempo de banhá-lo, eu descobri que o tempo era meu, então voltou o tempo para mim. Agora eu tenho todo o tempo do mundo. Vejam quanta sabedoria que está posta quando nós conseguimos estar onde está, sabendo que o nosso tempo é nosso tempo e nós o administramos. E de que quando dispensamos atenção a um amigo, nós estamos compartilhando o nosso tempo com um amigo. Nós não estamos dando o tempo para um amigo e ficamos sem tempo. Aquele tempo é o nosso tempo. De que quando estamos indo ao shopping com a esposa, a despeito de não gostarmos como um homem, por exemplo, ir ao shopping ou não ser o nosso passeio predileto, mas quando nós escolhemos fazer isso, nós não estamos dando tempo à esposa, nós estamos escolhendo compartilhar o meu tempo de ir com a esposa no tempo que eu quero dispensar a isso e assim eu faço. E, portanto, eu já não estou dando tempo para a esposa, eu estou usufruindo o meu tempo e compartilhando com ela. Quando, como esposa, eu cedo para assistir um programa esportista, da qual eu não tenho muita afinidade, mas para fazer companhia para o meu esposo e dou-me conta de que eu faço essa escolha plenamente, eu não estou dando o meu tempo para o esposo e estou ficando sem tempo. Eu estou usando o meu tempo e compartilhando com o meu esposo junto dele naquilo que eu acho que seja cabível, possível de fazer companhia assistindo um jogo de esporte, um jogo de futebol ou coisa similar. Assim, nós vamos percebendo que o nosso tempo é nosso, não é de ninguém. E de que nós só desoleramos-nos do nosso tempo se a nossa forma de pensar é eu estou aqui, mas a minha alma está em outro lugar. Se eu escolho estar onde estou, eu farei como Francisco de Assis, quando Frei Leão lhe pergunta se ele tivesse que falecer, o que ele faria naquele dia, sabendo que faleceria no dia seguinte. E ele diz para Frei Leão, eu continuaria capinando o meu jardim. Ele estava capinando o jardim cego, ali naquela movimentação com o tato. Aquele ato de capinar o jardim era o que ele poderia fazer de melhor, tirando as ervas que estavam postas no seu jardim. Ele não sairia correndo para fazer alguma outra coisa mais importante. O mais importante que ele poderia fazer era capinar o seu jardim, porque era aquilo que ele estava fazendo. Então, o nosso tempo passa a ser sempre bom quando nós fazemos boas escolhas. Mas se eu pego o meu tempo e compartilho com coisas negativas e com pessoas negativas, aí é um mau tempo, porque eu estou escolhendo fazer um uso precário desse patrimônio que Deus me colocou e me concedeu. E, por isso, que a velocidade de convivência ou de vivência, às vezes, de cinquenta anos de alguém, é diferente de outra que também teve os mesmos cinquenta anos e é gêmeo. É porque um fez melhores escolhas e aproveitou o seu tempo, e o outro fez péssimas escolhas e dilapidou o seu tempo. Ambos têm um tempo objetivo de cinquenta anos, mas um parece que viveu mais, o outro viveu menos. Por isso, talvez, Jesus tenha vivido o tempo suficiente, só três anos de convivência pública, mas a qualidade do seu tempo e a intensidade que lhe emprestou de amorosidade a esse tempo, fez imortal dividir a história e marcar os corações dos homens daquele e de todos os tempos, caracterizando, portanto, que o tempo não é quantidade, é qualidade. E, quando o fazemos com amorosidade, nós fazemos o melhor aproveitamento do tempo para nós, para aqueles que convivem conosco e para a sociedade aonde somos chamados a viver. Por isso, a fala do amigo para o outro, o amigo Sobiaste, está bem posta. Estar ao lado, por um minuto, com uma mulher fedorenta, mal cheirosa, horrível, parece que demora uma hora, mas estar ao lado de uma mulher cheirosa, perfumada, bonita, por uma hora, parece que é um minuto. Aproveite seu tempo e faça uma melhor escolha, colocando um pouco mais de amor, se apropriando dele e nunca esquecendo de que o seu tempo é você quem administra e compartilha com quem e como você escolhe. Seja feliz na sua escolha. Música 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 Música